Eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você nesta noite, eu creio que Deus quer ministrar muito ao seu coração em nome de Jesus, amém? Eu queria que você curvasse sua cabeça e que você orasse, pedindo para o Senhor falar, revelar Cristo através da palavra de Deus, amém? Senhor, nós oramos, pedimos ao Senhor nesta noite, Espírito de revelação a respeito da Tua Palavra, fala conosco, nos ensina, nos instrui. A Tua Palavra é alimento ao nosso coração, ao nosso espírito, eu quero profetizar que todos nós sairemos daqui alimentados pela Tua Palavra. Revela-nos Cristo, em nome de Jesus, há algo dos céus que será derramado sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, quem crê diga amém. Aleluias! Eu quero ministrar nesta noite a respeito de fé. O tema desta ministração é a crise de Cardes Barnea. Pastor, nunca ouvi falar nesse cidadão. Não, não é o nome de um cidadão, é o nome de um local, aonde a fé do povo de Deus foi testada. Aonde Deus requereu uma resposta de fé. Eu costumo imaginar o seguinte, em tempos, em tempos, para você avançar, para você ir em um novo nível em Deus, Deus exige de você uma resposta em fé. Se você se recusa a dar uma resposta em fé, você permanece no mesmo lugar. Mas se você dá uma resposta em fé, você avança para lugares maiores. Você avança um degrau a mais, em direção ao propósito que Deus tem. Eu quero ler com você um texto, e eu vou usar esse texto como base para aquilo que eu quero ministrar para você. Projeta para mim, números capítulo 13, verso de número 26. Eu disse número 13, verso 26. Vamos ver o que a palavra de Deus diz. A tradução está um pouquinho diferente, mas é porque ela começa um pouquinho antes. Ao cabo de quarenta dias, voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e a Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Paran, a Cádiz. Deram-lhe conta a eles e a toda a congregação, e lhe mostraram-lhe os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram. Isso aqui, Moisés enviou os doze espias a espiar a terra. Depois de quarenta dias espiando a terra prometida, a terra de Canaã, eles voltaram. E quando voltaram, eles relataram a Moisés e disseram. Fomos a terra, a que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel. Repita comigo, verdadeiramente mana leite e mel. Eles testificaram que a terra com a qual eles espiaram por quarenta dias, era de fato verdadeira. A promessa dada por Deus, que enviaria aquele povo para uma terra que mana leite e mel, foi comprovada. Eles falaram, é verdade, é uma terra que mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra, é poderoso. E as cidades muito grandes e fortificadas. E fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Diga comigo, os filhos de Anak. Aqui a Bíblia vai dizer que eles são descendentes gigantes. A Bíblia diz, os filhos de Anak, os amalequitas, habitam na terra do Negéb. Os eteus, os jebuceus e os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam ao pé do mar e pelo ribeiro do Jordão. Então eles surgeram um relato e disseram. Olha, nós já identificamos. Se fosse numa linguagem militar hoje, Ele falou, nós mapeamos aonde está cada um dos inimigos. Vê se tem pilha que está falhando aqui, acho que a pilha está acabando. Ele mapeou, falou, olha, na beira do mar, você vai encontrar os cananeus. Lá em cima, nas montanhas, estão os amorreus. Ele mapeou, dos quarenta dias que eles ficaram lá, os doze espias mapearam. E eles trouxeram um relato preciso. Aonde estava cada um dos inimigos de Israel. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse. Eia, subamos e possuamos a terra. Porque certamente prevaleceremos contra ela. Não poderemos subir contra aquele povo. Porque é mais forte do que nós, disseram os homens. Com ele, com ele tinha subido. Que com ele tinha subido. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra. Diga comigo, infamaram a terra. Eles falaram mal, difamaram a terra. Isso, os dez espias. Infamaram a terra que havia espiado, dizendo. A terra pelo meio, do qual passamos a espiar, é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela, são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak. São descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos, como gafanhoto. E assim também, o éramo aos seus olhos. Aqui foi o relato. Você tem dois relatos aqui. Você tem um relato de Josué e Caleb. E você tem um relato dos dez espias. Que a Bíblia nem faz questão de mencionar os nomes. E é interessante, porque eles trazem o resumo do seu, como eu posso dizer, da sua tarefa dada. Eles trouxeram um relatório daquilo que eles foram enviados. E eles compartilharam. Só que dez deles compartilharam com um espírito que não era correto. Compartilharam temendo os inimigos. Compartilharam de maneira natural. Eles só viram o natural. Eles não viram a promessa dada por Deus. Eles não viram o cumprimento daquilo que Deus tinha dito. Eles testificaram. Viram que o que Deus tinha dito, uma terra boa, que manda leite e mel, existe. Ela está lá. Não era a história de Abraão. Não era a história de Moisés. Não, é verdade, existia. Eles só esqueceram do complemento. A terra que manda leite e mel, vos darei. Esses dez espíritos esqueceram da melhor e mais importante parte. O Senhor havia prometido dar para eles. E eles ficaram só com o relato. De que de fato era verdade. E infamaram a terra. Temeram. Mas é interessante, porque Josué e Caleb tiveram o espírito correto de fé. E eles declararam e disseram. Ei, subamos e possuamos a terra que nos foi prometida. Nessa noite eu quero falar a respeito disso. Da crise da fé. Eles estavam em Cardes Barnea. Em cima do monte, olhando para a terra prometida. Atrás deles estava o deserto que eles atravessaram durante 40 anos. Diante deles estava a terra prometida. E eles estavam em Cardes Barnea. Um local de decisão. A crise de Cardes Barnea é algo que nós precisamos entender nessa noite. Porque ela define. Preste atenção. Ela define. Se você só vai enxergar a promessa. Ou se você vai desfrutar da promessa. Vou repetir mais uma vez. A crise de Cardes Barnea. Define. Se você vai desfrutar da promessa. Ou se você vai apenas. Ouvir. Enxergar. Ver de longe. A promessa de Deus. Eu creio que se você está aqui. Você quer desfrutar da promessa de Deus. Diga amém por isso. Amém. O céu não vai ter gigantes. O céu não vai ter inimigos. Não vai ter opositores. Então Canaã não é o céu. Mas Canaã é o lugar do propósito de Deus nas nossas vidas. E era para lá que Deus estava guiando esse povo. Para o local da terra prometida. Aonde eles viriam e provaria de tudo o que Deus tem para eles. Fala para quem está do seu lado. Diga Canaã não é o céu. Mas veja. Todavia nós precisamos entender algo. Esse povo saiu do Egito. Toda essa nação de Israel. Eles estavam escravizados no Egito. E o Egito simboliza o mundo. Faraó tipifica o diabo. Então eles estavam escravizados por anos. Deus resgata esse povo. E a primeira coisa que eles encaram. É o deserto. Eu sei que todos nós queremos pular a etapa do deserto na nossa vida. Nós queremos sair do mundo. De onde nós estávamos do Egito. E pularmos direto para as promessas abundantes do Senhor. Mas ei. Entre o Egito que todos nós estávamos. Escravos do mundo. Até a Canaã. O lugar da promessa se cumprir na nossa vida. O que que tem no meio irmãos? O que que tem no meio? Diga deserto. Diga com mais convicção. Deserto. Entre o mundo que nós estávamos. E fomos resgatados de lá. E agora o Senhor está nos levando para o lugar do propósito que Ele tem para nós. Mas para chegar lá. Nós encaramos um deserto. E o deserto tem alguns aspectos espirituais. O deserto aponta para o lugar da justiça própria. Para o lugar da transformação da nossa alma. Para o lugar que nós somos mudados. Porque o deserto nos muda. O deserto é para nos tratar. Você vem de um jeito quando você estava no mundo. Todo errado. Era ou não era? Era. Senão você não estava no mundo. Você estava todo errado no mundo. Tem coisas que Deus vai ter que tratar no deserto. Para você entrar na terra prometida. Então entre o mundo que nós estávamos antes de conhecer a Deus. E o local que Deus quer que nós desfrutemos da promessa. Que é Canaã. Existe um deserto na vida do crente. Era esse lugar que o povo estava. Projeta para mim. Deuteronômio 8, verso número 2. Olha o que o Senhor diz a respeito desse tempo de deserto. Que Ele tem na vida do povo de Israel. Que também serve para nós hoje. Deuteronômio 8, 2. A Bíblia diz. Recordar-te-ás. De todo o caminho. Pelo qual o Senhor teu Deus. Te guiou no deserto. Guiou aonde irmãos? No deserto. Teve um lugar que Deus guiou esse povo. No deserto. E tem um propósito. Ele diz. Estes 40 anos. Para te humilhar. Para te provar. Para saber o que estava no teu coração. Se guardarias ou não os meus mandamentos. Então o deserto é inevitável. O deserto é inevitável. Fala para quem está do seu lado. O deserto é inevitável. Então você vai passar por momentos de deserto na sua vida. Porque Deus vai tratar. Vai transformar. Vai mudar você. É inevitável. Todavia. Não podemos pensar que a vida cristã. É uma vida só de deserto. Que também é um outro extremo. Então há dois extremos. Aquele cristão que acha que não vai ter deserto na vida dele. E aquele cristão que acha que a vida é só um deserto. E você pergunta. Como que vai irmão? Lutando. Um mês depois. Quando você está irmão? Na luta. Um ano depois. Quando você está irmão? A vida está difícil. Ou seja. Passou um ano no deserto. Ele não entendeu ainda o propósito. O propósito não é morrer no deserto. O propósito não é habitar eternamente no deserto. Mas também tem deserto. Você me entende? Mas também tem deserto. Tem situações que nós precisamos passar pelo deserto. Para nós sermos transformados por Deus. Então nós olhamos para a palavra de Deus. E nós entendemos isso. Então todos nós passamos pelo teste de Cárden Barnea. Que é onde estavam os doze espias. Aquele teste da fé. Eles foram. Trouxeram um relato. E agora? Eu vou crer na promessa? Porque eu estou no deserto. Eu vou crer na promessa? Ou eu vou recuar? É a crise da fé que todos nós passamos. É aquele momento que nós chegamos na vida e dizemos. Será que Deus vai fazer? Será que algo vai acontecer? Será mesmo que Deus falou comigo? Será que eu vou conseguir? E etc. E etc. E etc. Você leva um monte de questionamentos. Esse é o questionamento de Cárden Barnea. Você está diante da promessa de Deus. Você está com o deserto nas suas costas. E na sua face a promessa de Deus. E você tem um momento de decisão. Você tem desafios lá na frente. Você tem gigantes lá na frente. Você tem muitos obstáculos para vencer lá na frente. Mas você tem uma promessa. E aí? Você vai continuar crendo? Você vai continuar arraigado na palavra de Deus? Ou você vai decair na fé? Diante do relato que é trago. Você vai se posicionar e falar. Não importa. Os desafios que tem. Deus falou. É meu. Deus prometeu. Ele vai cumprir. Então essa é a crise de Cárden Barnea. Todos nós passamos por ela. Todos nós em algum momento estamos diante disso. Mas eu vou te dizer. Não tem como pular. Do mundo que nós estávamos. Antes de ser crente. Direto para Canaã. Nós passamos por um processo de deserto. É interessante. Eu já encontrei alguns casos. De pessoas que eles se converteram. E aí eles dizem. Nossa. Achei que. Que ia ficar tudo bem agora. Como que pode? Agora eu sou crente pastor. E continua tendo essas situações. Achei que não tinha mais isso. Eu falei. Eu sempre digo. Eu falo. Você ainda está na terra. Ainda tem gigantes. O diabo ainda continua sendo seu adversário. Você continua tendo carne. Você continua sendo tentado. Isso não mudou. O que que mudou então? Agora você sabe que eles existem. E você pode vencê-los. Essa é a diferença. Não tem como pular direto. Do Egito que nós estávamos. Direto para a terra prometida. Sem passar pelo deserto. Esse deserto é fundamental para moldar o seu caráter. Para te transformar. Para você avançar. Para você crescer. Para você romper. Todos nós passamos por tempos de deserto. Fala para quem está do seu lado. Todos nós passamos por tempos de deserto. Volto a dizer. É inevitável. Mas não é para você viver lá. Olha o que a palavra de Deus diz ainda. Eu quero ler com você um outro texto. Projeta para mim Deuteronômio 8, verso de número 7. Olha o que que a palavra de Deus diz a respeito da terra. A terra era boa. A terra tinha muitas promessas boas. E ela diz o seguinte. 8, 7. Acompanhe aí. Porque o Senhor, teu Deus. Te faz entrar numa boa terra. Terra de ribeiros, de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas. Você consegue entender o que que é uma promessa dessas para um povo que está no meio do deserto? O povo está no meio do deserto. Não tem água em abundância em qualquer lugar, meu amigo. Não é qualquer lugar que você fura que jorra água. Mas Deus dá uma promessa para esse povo que viveu numa terra de deserto, dizendo, olha. Aleluia. Olha, tem promessa para vocês lá. A terra que vocês vão é terra onde tem águas, fontes de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas. Ou seja, o que que é elementar para a vida, irmãos, em qualquer lugar? Água. Eles tinham água em abundância. Terra de trigo e cevada, de vides, figueiras, romeira, terra de oliveiras, de azeite e mel. Terra em que comerás o pão sem escassez. Vamos comer em abundância. Em escassez. E nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferros e cujos montes cavarás o cobre. E comerás e te fartarás e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Essa era a promessa que o Senhor deu para esse povo. A terra está lá. Tudo que vocês precisam está lá. E Ele numerou o que tinha nessa terra. Deus é maravilhoso. Deus além de nos conduzir a uma promessa, Deus ainda desperta em nós a expectativa do que nós teremos. Ele falou, olha, você vai conquistar isso. Você vai chegar lá e quando você chegar lá vai acontecer isso, vai ter isso, aquilo vai acontecer, portas vão se abrir. Você vai ver isso. Deus desperta no nosso coração uma santa expectativa. Aí você fala, por que Deus faz isso? Porque Ele gera uma santa expectativa, porque Ele mesmo vai cumprir as expectativas que Ele colocou no nosso coração. O que nós precisamos fazer? Crer. O que você precisa é crer que aquilo que Deus falou é verdade. Aquilo que Ele colocou é verdade. E olha o que Ele diz, porque Canaã, talvez você não saiba, mas Canaã tipifica as riquezas insondáveis de Cristo. É as riquezas que o Senhor tem para a vida cristã. Aqui Ele numera algumas, eu vou citar algumas com vocês. As águas em abundância representam o refrigério do Senhor. Você vai ter o refrigério do Senhor. O trigo e a cevada simbolizam o pão que desce do céu para o nosso alimento. Vai ter alimento. As vides, as figueiras demonstram a satisfação plena que Deus tem nas nossas vidas. E também a riqueza do ferro e do cobre é a expressão que Deus nos chamou, não por uma vida pobre e miserável, mas por uma vida de fartura e abundância. Diga amém por isso. Tudo isso tinha na terra prometida. Tudo isso tem no lugar do propósito de Deus para as nossas vidas. Esse é o lugar. Por isso que o Senhor Jesus disse, eu não vim apenas para vocês terem vida. Eu vim para que vocês tenham vida em abundância. Não é só vida. É vida em abundância. Porque tudo nisso está oculto em Cristo. Tudo está oculto em Cristo. Se você está em Cristo, você tem acesso a essa palavra do Senhor nessa noite. Você tem acesso às riquezas do Senhor. Mas eu te pergunto, tem desafio lá em Canaã? Sim ou não? Tem gigantes lá em Canaã? Deus não ocultou isso deles. Mas qual que é a vantagem? Eles tinham o Senhor e eles tinham uma promessa. Não quer dizer que não vai ter gigantes. Não quer dizer que você não vai ter desafios. Não quer dizer que você não vai ter que derrotar os gigantes que estão lá. Os desafios que vão sobre você. Os levantes que vêm contra você. Os ventos contrários. Nós estamos num mundo caído, meu Deus do céu. O mundo jaz do maligno. É óbvio que nós vamos ter desafios. É óbvio que o diabo vai se levantar. É óbvio que vai se levantar os golias. Para falar. Para nos colocar na nossa frente. Mas nós temos a promessa. E nós temos o Senhor. E aí? Você vai crer? Você vai dar a resposta de fé correta? Como Josué e Caleb? Ou você vai recuar na promessa de Deus? Vai falar. Não, a terra é verdade. De fato, lá tem manda leite e mel. Olha, mas tem gigantes. Olha, mas nós somos como gafanhoto. Olha, mas nós não vamos conseguir vencer. Olha, mas é difícil demais. Olha, mas a situação do país. Olha como eu posso prosperar. Olha isso. Olha aquilo. Sinceramente, Deus não está interessado nessa ótica natural. Deus está interessado no seu espírito de fé. Tem desafios. Tem gigantes. Mas nós temos o Senhor. E nós temos a promessa. Isso é suficiente. Ei! Subamos e possuamos. Porque o Senhor já nos deu essa terra por herança. Amém, irmãos? É esse posicionamento de fé que você tem que ter. Ah, mas olha, você vai entrar num ramo que é muito difícil. Ei! Subamos e possuamos. Se Deus liberou a promessa, Deus vai derrotar os inimigos de um a um. Você crê nisso? Essa semana eu compartilhei com os irmãos aqui na oração algo que Deus falou muito forte no meu coração. Você sabe, Deus poderia ter destruído todos os inimigos de Israel quando eles saíram do deserto. E entregar Canaã totalmente com os inimigos derrotados. Poderia ou não poderia, irmãos? Poderia. Deus abalou o Egito, o império mais poderoso da época. Deus abalou. Deus poderia, numa palavra, Deus poderia, num sopro, entregar Canaã limpa, sem nenhum inimigo. Mas Deus fez isso? Deus não fez isso. Deus falou, olha, vocês vão ter que confiar. O inimigo que vocês venceram ontem, eu fui com vocês. Hoje eu vou ser com vocês de novo. Pode ir lá, vocês vão vencer. Deus poderia ter dado o alimento pra esse povo, pra eles comerem uma semana, um mês inteiro. Mas Deus fez questão de fazer o maná cair todos os dias. E não tinha como guardar pro dia seguinte porque se perdia. Mas Deus não poderia dar o pão da semana de cada dia? Deus não poderia dar o pão do mês? Poderia. Mas Deus não fez. Por que Deus não fez? Porque há uma promessa de Deus que é, você precisa confiar. Assim como eu fiz ontem, e caiu o pão, você comeu, teve o alimento, teve o suprimento, eu respondi a sua oração, eu te dei o que você queria, eu vou fazer hoje também. O que nós precisamos fazer? Crer. Você precisa crer. Que o Deus que mandou o maná do céu hoje, amanhã vai mandar de novo. O Deus que derrotou o inimigo hoje, amanhã vai derrotar de novo. A sua parte é crer e confiar no Deus que prometeu algo sobre a sua vida. Você crê nisso? Esse é o teste de Cartes-Barnéia. Os doze espias, dez deles não creram na promessa, dois deles creram na promessa. É o teste. Porque todos nós estaremos diante do teste de Cartes-Barnéia. E aí? Você vai ter que dar a resposta. Então a palavra de Deus nos exorta a confiarmos naquilo que o Senhor nos diz. Deus tem coisas grandes para a sua casa e para a sua vida. Você precisa crer. Amém, irmãos? Então o grande problema de muitos irmãos é que eles desconhecem o seu valor. Aquilo que opera dentro deles. O poder de Deus que está diante de você e dentro de você. A resposta dada daqueles dez espias foi. Olha, quem somos nós? Diante deles nós somos como gafanhotos, eles vão nos devorar. Meu Deus, olha a visão que aqueles dez espias tinham a respeito deles. Eles não entenderam quem eles eram. Eles não entenderam que eles eram a nação escolhida por Deus. Eles não entenderam que eles eram o povo separado por Deus. Eles não entenderam que Deus havia libertado eles do império mais poderoso da época. Sem nenhum ferido. Eles não entenderam que Deus levou eles quarenta anos naquele deserto sem desgastar a sandália, sem desgastar a roupa, sem enfermidade. Deus conduziu quarenta anos àquele povo debaixo de manifestação de poder. Tinha maná caindo, tinha coluna de fogo, tinha nuvem, tinha sinais, tinha maravilhas, tinha poder de Deus manifestando. Deus fez tudo isso na vida desse povo. Mas eles chegam em Cardes Barnea, eles temem os gigantes que estão diante deles. Diante do momento ápice, o momento chave de entrar e desfrutar da promessa, eles recuam na fé. Esqueceram. Se viram como gafanhotos, não se viram como filhos de Deus. Não se viram como herdeiros daquela terra. Não se viram como sacerdotes, não se viram como enviados de Deus. Se viram como gafanhotos. Diga misericórdia. A maneira que você se enxerga é fundamental. Nós falamos tanto sobre identidade. Acho que não tem um culto que nós não passamos por essa fala da identidade. Porque é fundamental você ter essa identidade em você. Como que você se enxerga diante dos desafios? Aquele povo se enxergou como um gafanhoto. Não era a visão correta que eles tinham. Não era o que Deus esperava deles. Eles não reconheceram o poder que operava através deles sendo filhos de Deus. Deixa eu ler com você Efésios capítulo 3, verso número 20. Projeta para mim. Efésios 3, 20. Olha o que a palavra de Deus diz. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Conforme o poder que opera em? Opera onde esse poder? Em nós. Aonde que opera o poder para nós desfrutarmos da promessa? Em nós. Em nós opera o poder. Olha, se nos vemos como fracos, é fracos que seremos. Se nos vemos como gafanhoto, é isso que nós seremos. Se você não se vê como filho herdeiro de Deus, você tem que mudar a sua ótica. Você tem que se ver como você é. Porque o poder de Deus opera em nós. É através de você que os milagres vão acontecer. É através de você que as portas vão se abrir. Porque você vai orar. Porque o poder de Deus opera em nós. Aqueles espias deveriam ter olhado como Deus vê. Pastor, e qual que é a consequência disso? Teve consequência. Toda incredulidade gera consequência. Você não desfruta da promessa. Você não vê os milagres. Porque você é incrédulo diante da promessa. Deus não quer que você faça nada. Deus quer que você creia. Deus não quer que você derrote os inimigos pela sua força. Ele quer que você crê que Ele vai derrotar. Deus espera de mim e de você que nós creiamos. Se você tiver fé para aquelas promessas, não há promessas que vão passar despercebidas na sua vida. Todas elas irão se cumprir em nome de Jesus. Você crê nisso? Projeta para mim. Números 14 e 36. Olha a consequência da incredulidade daqueles espias. Olha o que a palavra de Deus diz. Verso de número 36. 14 e 36. Acompanhe aí. Os homens que Moisés mandaram espiar a terra e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele e infamaram a terra. Esses mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Olha que coisa terrível. Além de não entrar na terra prometida, morreram no deserto e levaram toda uma nação que foi com eles, na incredulidade deles, a perecer naquele deserto. Uma nação inteira, uma geração inteira, se perdeu. Porque Deus falou para Moisés. Moisés, por causa da incredulidade deles, essa geração não vai herdar a terra. Você sabe o que Deus fez? O povo continuou rodando no deserto. Eles estavam diante da terra prometida, diante do propósito de Deus. Por causa da incredulidade, Deus fez eles rodarem mais no deserto até aquela geração daqueles espias todas morrerem, se perderem. Os filhos deles entraram com Josué e Caleb, mas eles mesmos não entraram na terra prometida. Eles viram a promessa. É terrível. Porque eles viram. Você consegue imaginar a angústia? Eles ouviram o relato. A terra que manda leite e mel existe. A promessa é real. Mas por causa da incredulidade deles, eles não entraram. É o famoso morreu na praia. Passou anos perseverando. Quando estava diante do milagre, abaixou as mãos e falou, quer saber, Deus não vai fazer. E Deus fala, estava na sua porta o milagre. Era só mais um dia. Era só mais uns minutos. Era só mais algumas horinhas. O milagre ia chegar. Se você tivesse perseverado mais um pouquinho, se você tivesse crido por mais um tempo, se você tivesse confiado na promessa por mais algum tempo, você veria. Você veria. Você sabe como isso é sério. Nós precisamos crer na promessa. Persevera. Ah, mas eu não estou vendo hoje. Mas continua crendo. Deus prometeu. Deus falou. Ele é fiel para cumprir. E Ele não faz só aquilo que Ele diz. Ele faz infinitamente mais. Infinitamente mais. O nosso papel é estar crendo as suas promessas. Amém, irmãos? Bom, posto isso, eu quero falar para você a respeito de três coisas. E eu vou encerrar falando a respeito dessas três coisas. Três motivos que levaram essa geração dos dez espias a não herdarem a promessa de Deus. A não entrarem na terra prometida. Três três respostas erradas. Três erros que eles tiveram. Se você entender nessa noite, você crê na palavra de Deus, você não vai cometê-los. E você vai ver as promessas de Deus se cumprindo na sua vida. Diga amém por isso. Amém. A primeira, projeta para mim, números 13 e 31. Primeiro erro que eles tiveram foi olhar para si mesmo. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Números 13 e 31. 31. Isso. Porém os homens que com ele tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Aquele povo é mais forte do que nós. Meu Deus do céu. Você não fica meditando a respeito disso? Então quer dizer que vocês, israelitas, eram mais fortes do que os egípcios? não era. E Deus não fez. Ou mudou alguma coisa? Os egípcios eram muito mais fortes, muito mais numerosos. Eles eram escravos. Escravos não andam com arma. Mas os soldados egípcios tinham a arma. Então não mudou nada. O inimigo que Deus derrotou lá no Egito, era muito mais forte do que o povo de Israel. Só que agora, quando eles estão diante da terra prometida, em vez de crer que Deus iria fazer, em vez de crer que Deus iria mover, eles olharam para si. Fala, não, esse povo aí é muito mais poderoso do que nós. É muito mais forte do que nós. Mas quem que havia dito que eles teriam que vencer esse inimigo na sua própria força? Quem falou que eram eles que deveriam fazer o milagre acontecer? Quem disse que eram eles que iriam derrotar os inimigos? Não era. Era Deus. Deus iria entregar. A promessa é, eu vou entregar a cada um desses inimigos nas mãos de vocês. Eles só precisavam crer. Mas eles creram, irmãos. Não creram. Eles não creram. Eles olharam para si, em vez de olhar para o Senhor. Todos os desafios que você encarar, se você olhar para você, você vai perder a fé. Se você olhar para você, você vai ter medo, você vai ter receio, você vai falar, meu Deus, se eu for envergonhado, e se isso acontecer, e se Deus não fizer, e se eu levar minha família para o buraco, e se isso, e se isso, e se aquilo, é muita justificativa. Mas por quê? Porque você está olhando para si. Se você olhar para o Senhor, a fé vai crescer no seu coração. Se você olhar para a promessa, você vai ser ousado. Se você crer no Senhor de todo o seu coração, você vai ver as promessas do Senhor se cumprindo. Amém, irmãos? Não olhe para si. O diabo sempre vai levar você a olhar para si. Quem você é? Da onde você veio? Quem você pensa? Por que você acha que vai ser diferente com você do que foi com seus pais? E nhanhanhan, e papapá, manda o diabo calar a boca. Repreenda. Fala, cala a boca, Satanás. Eu sou tudo aquilo que a palavra diz que eu sou. Eu posso tudo aquilo que a palavra diz que eu posso. Não estou preocupado com o que você diz. Eu estou firmado na palavra. Vou olhar para Cristo. Ele deu a promessa. Ele é fiel e justo para cumprir. Não sei como. Não sei que dia. Nem a hora. Nem o meio. E nem me cabe saber. Porque é Ele que é Deus. Mas eu sei de algo que Ele vai fazer. Ele vai fazer. Não olhe para você. Olhe para a promessa. Olhe para o Senhor. Diga a mim por isso. Olha o que a palavra de Deus diz. Isaías 40, verso 28. Olha onde tem que estar a nossa confiança e a nossa força. Não sabeis, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga. não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica forças aos que não têm nenhum vigor. Aonde está a nossa força para adquirir a promessa, irmãos? No Senhor. No Senhor. É Ele que não se cansa. É Ele que não se fadiga. É nele que nós somos renovados. Mas Salmos ainda diz. Salmos 28, verso número 7. Salmos 28, 7 diz. O Senhor é a minha força. Repita comigo. O Senhor é a minha força. Você crê nisso? O Senhor é a nossa força. E o meu escudo, nele, o meu socorro, o meu coração confia. Nele fui socorrido, por isso, o meu coração exalta. E como cântico, o louvarei. Você precisa crer nisso. O que é que está achando aqui? Teria? Nossa força tem que estar no Senhor. A força desse povo de Israel tinha que estar no Senhor. Mas o que eles disseram? Nós somos fracos. Eles são mais fortes do que nós. Ok. Mas sua força estava em Deus. O mesmo Deus que libertou do Egito, de um exército numeroso, poderoso, fortíssimo, era o mesmo Deus que iria fazer na vida dele. O que eu quero te dizer é que a sua força tem que estar em Deus. Diante dos problemas, diante dos inimigos, diante dos gigantes, você vai olhar para o desafio ou você vai olhar para a força do poder de Deus? Você vai confiar no que você pode fazer ou você vai confiar na força de Deus? Aquela nação, o primeiro erro deles porque não herdaram a terra, eles olharam para si. Olharam para a sua força, olharam para a sua capacidade e não olharam para Deus. Mas hoje o Senhor nos convida a olhar para Ele e confiar na sua força. Diga amém por isso. Segunda coisa, que reprovaram eles a incredulidade. Projeta números 13, verso de número 32. Olha o que a palavra de Deus diz. Números 13, 32. Acompanhe aí. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Você sabe, este é o grande problema daqueles que vivem no deserto. Eles duvidam da palavra de Deus. Eles duvidam. Deus diz, Cristo levou sobre si toda a enfermidade na cruz. Mas eles olham para si e dizem, ah não, prefiro ficar com a doença. Mas Deus diz para eles, olha, já foi liberto de todo o pecado. Mas Ele diz, nossa, eu continuo escravo do pecado. Deus diz para eles, olha, você é mais do que vencedor. Mas Ele, ah, mas eu acho que eu sou derrotado. Mas tudo o que Ele diz é baseado no momento a qual Ele se encontra. É porque Ele está no deserto. É porque Ele olha para o deserto. É porque Ele vê a situação de deserto e Ele diz, isso não vai resolver na minha vida. Deus diz, você é vencedor, você vai vencer, você vai conquistar. Ele fala, não consigo, não posso, não vou dar. Tudo é uma questão de onde Ele está. Isso é o grande problema do deserto. No deserto, nós tendemos a olhar para nós. No deserto, nós tendemos a não confiar no poder de Deus. No deserto, nós temos, muitas vezes, nós acabamos desacreditando da palavra de Deus e dizendo que Deus não vai fazer como Ele diz. o incrédulo sempre olha para o problema em vez de olhar para Deus. Sempre. Quer conhecer alguém que é incrédulo? Ele sempre vai olhar para o problema. Em vez de olhar para Deus, em vez de olhar para o poder de Deus, em vez de olhar para o que Deus pode fazer, ele sempre foca no problema. O relato daqueles espias foi perfeito. Eles relataram todos os problemas, falaram todos os inimigos, mas faltou o principal, crer que Deus daria a terra para eles. Você constatar que tem desafios? Ok. Você constatar que tem dificuldades? Ok. Você constatar que precisa de milagres? Situações estão complicadas? A porta está fechada? Ok. Mas qual que vai ser o posicionamento de fé depois disso? Vai ser o de Josué e Caleb dizendo ei, ambos, subamos e possuamos, porque Deus já nos entregou. Ou vai ser, olha, é melhor nós nem ir, porque nós vamos ser devorados por eles. É melhor nós nem começar esse projeto, porque nem vai dar certo, é muitas dificuldades. Qual que é o espírito que você vai ter? O de fé ou o de incredulidade? Nós precisamos ter o espírito de fé, diga aleluia por isso. Nós precisamos olhar para Cristo e não para nós. Se você fixar os olhos em você mesmo, duas coisas vão acontecer. Você vai se encher de autopiedade e de autocondenação. Autopiedade é falar, nossa mãe, se eu tivesse a oportunidade que o Joãozinho teve também, eu conseguiria. Ah, se eu tivesse nascido na casa que a Mariazinha nasceu, as coisas seriam mais fáceis. Olha, isso é bobagem, isso é uma autopiedade. Você nasceu aonde você deveria nascer. Você vive aonde Deus quis que você vivesse. Você não é fruto do acaso, fruto do achismo, fruto de um erro. Não! Não! Então, isso é só autopiedade. Em vez de crer nas promessas de Deus, fica com a autopiedade de si mesmo, projetando a sua vida por causa de outros. Não faça isso. Mas o outro lado também é muito ruim, que é a autocondenação. Que é falar, ah, eu não vou conseguir mesmo. É porque eu não consigo mesmo. É porque eu errei muito no passado e agora estou vivendo mal, terrível mal. É Deus. E começa a condenar. Ah, se eu tivesse começado antes. Ah, se eu tivesse economizado antes. Ah, se eu tivesse feito diferente. Esse também é outro caminho errado. Em resumo, não olhe para você. Olhe para Cristo. É Cristo em vós a esperança da glória. Cristo em você. Não é você por você mesmo. Nós não estamos aqui para lutar e ganhar nada, nenhuma batalha por nós mesmos. Nós vamos na força do Senhor, o nosso Deus. Diga amém por isso. Então, nós precisamos olhar para o Senhor para vencer a incredulidade. Olha o que a palavra de Deus diz. Números 23, verso número 19. Números 23, 19. Olha o que a palavra de Deus diz. Acompanhe. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não cumprirás? E aí encerra. Parece que ficou sem resposta, mas a palavra de Deus é completa. Ela tem a resposta para tudo. Lá em Hebreus, nós temos a resposta para essas perguntas. Hebreus 10, verso 23. Olha a resposta para essas perguntas. Hebreus 10, 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Quem fez a promessa é fiel. O que foi dito em números, o Senhor não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Prometendo não cumprirá? A palavra traz a resposta. Aquele que prometeu, ele é fiel. Ele é fiel. Você crê nisso? Eu creio tanto na fidelidade do Senhor. Eu creio tanto nas promessas do Senhor. Nós não sabemos quando ela se cumpre, mas nós sabemos. Vai se cumprir no tempo exato. Esse foi o segundo erro deles. Eles foram incrédulos. E eu caminho para o final, terceiro e último. os irmãos louvores podem subir aqui. Terceiro erro desse povo. Confessaram a derrota. Diga misericórdia. Você sabe, a Bíblia diz que em nossa língua está o poder da vida e o poder da morte. Eles confessaram a derrota. Você consegue imaginar? Eles nem foram para a batalha. Eles nem encararam o primeiro inimigo. E eles já voltaram declarando, são mais fortes do que nós. Não podemos contra eles. Vamos ser devorados. Meu Deus do céu. Como que você serve um Deus tão grande que fez maravilhas, abriu o mar, fez estremecer um império poderosíssimo no Egito e agora, em vez de confessar a vitória, eles confessaram a derrota. Eles declararam, não vamos conseguir, não podemos, são maiores do que nós, nós somos como um gafanhoto, acabou a nossa vida. Será que você conhece pessoas que diante do desafio declaram a derrota também? Diante do primeiro dificuldade, falam, sabia que não ia dar certo. acho que agora o negócio não vai pra frente. É alguém que declara a derrota. Presta atenção no que eu vou te dizer. Palavras faladas são sementes plantadas e palavras repetidas são sementes regadas. Você precisa escolher o que você vai declarar. Se você vai declarar a derrota ou se você vai declarar a vitória. Se você vai declarar que você não vai poder, não vai conseguir, isso e um monte de coisa negativa, ou você vai declarar a verdade da palavra de Deus. Deus é comigo, Deus me chamou, Deus me colocou esse projeto no meu coração, Deus vai fazer, algo vai acontecer, eu não sei como, mas eu sei que no final eu vou sair vencedor. Ou você vai falar, meu Deus, eu vou ser envergonhado, eu já estava vendo isso mesmo, eu já esperava por isso, eu imaginei. Não, não declare a derrota. O terceiro erro dessa geração foi que eles confessaram a derrota. Eles nem viram ela, mas eles já estavam confessando. Não faça isso, Deus tem para nós uma vida de vitória, diga amém por isso. Eu quero convidar vocês a se colocar de pé, projeta para mim o último texto, 2 Coríntios 4, verso de número 13. Vou te dizer algo, não há nada mais triste do que ver muitas vezes irmãos em Cristo, que foram libertos do Egito, da escravidão do mundo, mas hoje colocaram uma tenda e vivem no deserto como se fosse o lugar deles, sendo que Deus está chamando eles para aquela terra que nós falamos, que nós lemos, que manda leite e mel, que tem ribeiros, que tem riquezas, que tem frutos, que... É interessante, a Bíblia diz que os cachos de uvas de Canaã eram tão grandes que o homem só não conseguia levar. Era uma terra maravilhosa. o lugar que Deus tem para nós, a promessa do Senhor é algo maravilhoso. Eu estou aqui para te dizer, não viva no deserto, deserto é de passagem, você vai passar por ele para você entrar na terra prometida. Não há nada pior do que você saber que Deus tem uma terra tão abundante e muitos irmãos vivem na escassez do deserto. Porque deserto é a escassez. É verdade, não falta o pão, não tem o pão. É verdade, não falta a água, tem a água. Mas você não tem a abundância de Canaã. Você não tem a abundância da terra prometida. Eu não sei você, mas eu não quero simplesmente a escassez. Eu quero a abundância que o Senhor tem para a minha vida. Porque essa é a promessa do Senhor. Pastor, como que nós adquirimos isso? Segunda Coríntios 4,13 diz, tendo porém, diga comigo, tendo porém. A Bíblia não está dizendo que você vai ter no futuro. Ela diz que você já tem. tendo, você já tem. O que eu tenho? O Espírito da fé. Você já tem o Espírito da fé. Já está em você. Você só precisa se lembrar disso. Você já tem o Espírito da fé. O mesmo Espírito que estava em Josué e Caleb, que eles se levantaram, nós vamos possuir, nós vamos conquistar, nós vamos ver as promessas do Senhor, você já tem. Tendo porém o mesmo Espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Quem crê? Ele fala. Ele fala. Você hoje está me vendo assim, mas esse não é o meu fim. Você vai me ver conquistando aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Hoje eu estou passando por essa situação, mas amanhã Deus vai me dar a vitória. Ele crê, por isso Ele fala. Nós cremos, por isso nós falamos. A fé, ela fala. Ela fala. Fala para quem está do seu lado. A fé fala, irmão. O que você tem falado nesses dias? O que você tem falado? O que você tem declarado? Qual que é a palavra que tem saído da sua boca? É palavra de vida? É palavra de fé? Ou é palavra de morte? De incredulidade? De não posso? De autocomiseração? De autopiedade? De autocondenação? Ou é palavra de vida? De alguém que é cheio do Espírito? Cheio da autoridade? Que conhece o Deus que serve? Que sabe que Deus fez no passado e Deus vai fazer hoje e amanhã vai fazer de novo. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele não mudou. O que você tem confessado? Eu crie, por isso eu falo. Quem crê, fala. Você pode dizer amém por isso? Eu quero convidar você nessa noite a fechar os seus olhos. Nós vamos ministrar uma canção e depois nós vamos tirar um tempo de oração nessa noite. Eu sinto que Deus quer liberar algo sobre a sua vida através da oração de fé. eu estou parabéns! EuENTO teu au receita o então... Eu até só... eu tenho o segundo... e eu tenho o meu texto eu tenho o teu nome... Amém.